Trabalhadores da região do Muni aderiram à paralisação desta sexta-feira. A greve geral é contra os cortes de direitos promovidos pelas reformas trabalhista e previdenciária, impostas pelo governo federal. A mobilização foi coordenada por sociedade civil organizada, como sindicatos rurais, de pescadores, associação de moradores e igreja católica, com apoio da Central Única dos Trabalhadores. A proposta é impedir a aprovação da reforma da Previdência. A gente tem que barrar essa reforma porque nós não podemos continuar ficando à mercê desse governo que só tem prejudicado a classe trabalhadora. E ele não pode barrar a aposentadoria de quem trabalha. O trabalhador não pode contribuir durante toda a vida e no final não ter como se aposentar. Olha, a nossa categoria de trabalhadores rurais, talvez não, eu tenho certeza, que são os companheiros mais prejudicados com essa reforma previdenciária. porque nós do campo, nós começamos a trabalhar mais cedo, nós, nossa, é, nossa vida, ela é mais curta, porque nós estamos mais tempo exposto ao sol, nós estamos mais tempo exposto à chuva, nós começamos a trabalhar desde menino na roça. E essa reforma da Previdência, que o governo quer colocar, idade mínima de 65 anos para homem e mulher, é dizer que o trabalhador rural não vai se aposentar nesse Brasil, porque nós não conseguimos alcançar essa idade. Então, essa reforma previdenciária, os trabalhadores rurais do Brasil, é uma tragédia. Os manifestantes se concentraram no entroncamento, entre a BR-135, que liga a capital ao interior do Estado, e 402, que leva aos lençóis maranhenses. Estamos em comunhão com toda a igreja, a igreja católica no Brasil, que também se importa, que também quer, que também está junto com todo o povo brasileiro, com todos os trabalhadores, justamente para lutar, para preservar os direitos que são sagrados, todos os trabalhadores, e para lutar pela dignidade e pela vida do povo brasileiro. Aqui na região, o movimento durou pouco mais de uma hora. O principal ato realizado pelos manifestantes foi o bloqueio aqui da BR-135, que compreende o município de Bacabeira. Quem pretendia chegar a São Luís logo cedo foi pego de surpresa. Uma enorme fila de veículos se formou rapidamente entre as duas rodovias. Mesmo presos ao trânsito, muitos motoristas apoiaram a iniciativa dos trabalhadores. Esse presidente que está aí, essa medida que ele está tomando aí, isso é uma coisa drástica, porque as leis brasileiras, trabalhistas, e a Previdência Social é arcaica em relação à Europa. E esse cara entra aí e diz que o cara vai ter que trabalhar, contribuindo 49 anos para aposentar. Se quebraram a Petrobras e outros órgãos públicos brasileiros, não somos nós que temos que pagar. E não é a Previdência que vai cobrir isso daí. Entendeu? Então, é o seguinte, tem que ter a lei trabalhista, CLT, devia funcionar melhor no Brasil. O Brasil aqui é trabalho escravo.